Boa pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal! E hoje aqui o vosso amigo está na JB Racing, aqui na zona de São Domingos de Rana, para vos trazer esta novidade. É verdade, eles são representantes de tal área e eu vou trazer aqui esta XXX para vocês. Vamos então começar com o unboxing. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas antes de irmos para a estrada ali com tal área. Eu estou aqui com o Gonçalo, da JB, que nos vai falar um bocadinho mais da empresa. A empresa JB Racing foi fundada nos anos 2000. Entretanto, estamos completamente focados na produção de chassis FIA, roll bars e todas as peças que compõem estes veículos off-road. Temos estado no mercado internacional e mundial a tempo inteiro e ativamente em corridas, todo o terreno em Portugal. E agora sim pessoal, vamos então para a estrada. E cá estamos nós então já na tal área XXX. Pois é, esta aqui é um bocadinho diferente da Sting R. Primeiro, é mais leve, é mais pequenina, mais compacta, mais maneirinha e para uma pessoa de maior estatura, que é o meu caso, se calhar a Sting R é a mais ideal. Até porque esta de fábrica vem equipada com pneus super motarde, ou seja, pneus para andar na estrada, ou se andarem a construir na estrada. A opção que existe é esta que está aqui montada nesta, que são os pneus off-road, que eles já montaram aqui. Que eu por acaso até não queria que eles tivessem montados, mas já estão montados, quero para vos mostrar ela na estrada. Mas também vou fazer a mesma coisa com estes pneus. Dá para andar perfeitamente aqui na estrada, só que agora também dá para ir para os montes, se a gente quiser. Agora, estamos aqui a subir esta zona. Eu estou aqui no modo Eco, que está limitado aos 46 km hora. Pronto, só para vocês verem que ela sobe, mas é uma seca tremenda. Não dá nada. Ora, vamos para o M. E cá está. Já é outra diversão. Mesmo a subir, se vocês reparem, isto aqui ainda é a subir, estou-vos já a dizer. Já vai para velocidades mais interessantes e depois toca para par buracos e toca para par tudo. Tem o mesmo curso de suspensão da outra, são uns 200 mm à frente e 85 mm atrás. O motor é o mesmo. Varia, é na bateria e naquelas coisinhas que eu falei há bocadinho. Porque depois tem aqui também um painel, vocês têm aqui todas as informações que vocês precisam. Tem aqui a indicação que está com a luz ligada, o modo de condução, a velocidade a que vocês vão, médias, um relógio, porcentagem da bateria que está a 100% e mais uma vez este relógio aqui, eu não faço a mínima ideia em números romanos o que é que isto serve. Aqui de lado, o que é que ele tem aqui de lado? Tem que ter aqui, deve ser para mudar os trips, de certeza absoluta. Não está a mudar nada, mas em teoria, se tem aqui botões de lado, devia mudar alguma informação aqui no painel. Também não descobri, também não me disseram, mas não interessa. Bora, curtir. Vamos curtir com ela, que é para isso que a gente cá está. E não se esqueçam isto aqui, não há ABS, não há nada dessas coisas, ok? Portanto, quando vocês travarem, se tiverem uma velocidade interessante e travarem a fundo, a roda traseira vai derrapar, ainda mais com os pneus de fora de estrada. Mas que por acaso, até agarram bem. Olhem, sinceramente, para pneus fora de estrada, não está nada mau. Estou muito satisfeito. Convém lembrar, esta moto que está aqui, está lá em XXX, está matriculada, matrícula amarela, portanto, nada de IC19s e autostradas, só estradas secundárias, como eu estou a fazer aqui. É os únicos caminhos que vocês podem andar com ela. Podem divertir-se à brava, por exemplo, quem quiser começar a aprender a fazer cavalinhos, acho que está aqui um brinquedo interessante para isso. Mas, eu, não sei fazer cavalinhos, essas coisas todas, honestamente, nunca me deu para aprender. Mas, se tivesse uma coisa desta, se calhar até começava a aprender, quem sabe. Porque 60 kg, ou 58 kg, ou o que é isto que isto pesa, é muito mais fácil do que uma moto de 195, 200 kg, para começar a aprender, portanto, acho que sim, seria uma boa hipótese. Obviamente, ia haver muitas quedas, como é óbvio, mas iriam doer menos. E algumas até seriam evitadas com um brinquedo deste. Mas, está aqui com uma resposta muito fixe, meu, fogo. Olha, para estes pneus, fiquei surpreso. E até a própria travagem. São travões hidráulicos, tanto à frente como atrás. Ah, está fixe, fazer aqui a rotunda, só porque eu posso. Ah, opa, correirinha. Não estava à espera que estes pneus off-road fossem tão engraçados. Ora, vamos parar aqui um bocadinho, deixar aquele carro seguir, e fazer aqui, um dos 0 até aos 80. 3, 2, 1, bora. Ele, que lá vai. Bora, 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 bora. Tens que chegar às 80. Ah, estou quase a chegar ali ao fim. Pronto, 80 é a velocidade máxima dela. Não consegui. Isto aqui é uma zona ventosa. Vamos tentar para cima. Para cima não devo conseguir também, mas pronto. 3, 2, 1, bora. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. 60. Ah, já não vai dar 70. Não tenho reta suficiente para isso. 74. Ó, estão a ver? Não consigo, mas pronto. Deu para vocês verem. Depois vai passar aí no ecrã, quanto tempo é que eu fiz a chegar dos 0, por exemplo, até aos 70. Vamos fazer mais uma vez, dos 0 aos 70. Pronto, com os 80 já vi que não vai dar. Vamos para a aula aqui. 3, 2, 1, bora. Vai, vai, bora. Lá vai ela. Bora. Já está. Uhul. E depois puxamos pelos travenzinhos. Espetáculo. Pá, muita correira. Sim, senhora. Exatamente o mesmo motor que equipa a Sting R. Tem aqui uma diferença, alguns na caixa de velocidades. Aqui é a outra, é corrente, aqui é por correia. Ah, mas de resto. É mesmo uma moto muito fixe para vocês se divertirem. Virem por aqui, metem-se por aqui. Pá, sobem passeios, fazem tudo e mais alguma coisa. Aí vai ela. Outra coisa que ela tem, que eu também gosto imenso, que na outra não tenho. É o, para ligar, a outra é canhão. Esta aqui é com, é RFID. Ou seja, vocês têm, regam no botão, encostam aqui a plaquinha para ligar a moto. Mas basicamente, um bocadinho mais moderna. Mas em termos de motos, a outra, para mim, como eu disse, que sou um gajo grande, é muito mais interessante. Uhul. Olha ela. E agora, 3, 2, 1. Ó, isto que vocês estão a ver aqui, é basicamente a travagem dela. Não tenho como, como evitar isso. É, mas é muita divertida. Vamos tentar apanhar aqui, algum bocadinho de off-road, que deve ser mais ou menos para ali para cima. Não sei. Vamos ver. Mas mesmo, muito fixe. Deixa eu ver uma coisa. Tem. Acho que ela faz regeneração. Pela maneira como ela está a travar, acho que ela está a fazer regeneração. Já agora, desculpem lá, o que é que é estes botões? Estão aqui. Não fazem nada. Já é só por curiosidade, não é? Já que eles estão aqui, mas devia mudar ali para o odômetro, ou coisa assim, mas não está a mudar. Não, não interessa, olha. Os travões talária, travões hidrálicos, como eu falei. Aproveitar que estou aqui, olha, temos aqui o M, para mudar entre o modo, eco e suporte, as luzes, piscas, direita e esquerda, portanto, e uma buzina. Aqui, as suspensões, e aqui temos o starter da moto, depois de ligarmos aqui, para entrar ali no modo ready. Basicamente, é isso. Vamos procurar aqui algum sítio. Aqui. Sobe. Isto com isto entra em todo lado. Prontos. Prontos, vamos tentar fazer um bocadinho de off-road com ela. Não era esta a minha ideia, ok? Porque, como eu falei, ela vem com pneus de estrada de origem e é uma das grandes diferenças para a X, é que a X vem com pneus de off-road. Esta vem com pneus de estrada. Mas já que eles meteram aqui uns pneus de off-road, aqui o G vai experimentar. Não consigo ver nada do caminho. Honestamente, não sei onde é que está o caminho. Ah, está por aqui. Isto está muito grande aqui a vegetação. Há pedaços que dá para ver, há outros que nem por isso. E, mais uma vez, eu não estou minimamente equipado para este tipo de aviante. E hoje ainda estou menos do que da outra vez. Da outra vez ainda tinha algum equipamento de off-road. Desta vez, estou mesmo à civil. Mas sim, olha, pego nela, fora de estrada, vamos comentar aqui uns caminhos. A facilidade com que esta moto se comporta nestes terrenos é abismal. Eu não me quero, é picar muito. Já estou a ver lindas ortigas. Eu não me quero picar, nem cair. E vamos nós, a curtir. Para aqui assim. E para aqui, o que é que eu tenho que valer? Ah, vou para aqui, vamos lá. E agora sim, o caminho é mais aberto. E agora, espetáculo. Vamos, vamos ali por cima, mora. Opa, este tipo de motos elétricas são muito porreiras. Dá para vocês se divertirem. E vai. Eu nem sei. Porque é fixe. Aqui. Deve dar para aqui, olha. Bora, dá-lhe. Estes pneus agarram tudo, meu. Fixe. São mesmo morreiros. Aqui assim, onde é que eu estou? Ah, estou aqui na parte de cima, já sei. Vim parar aqui à parte de cima. É, exatamente. É. Vim aqui acima. É, ali onde os gás fazem as manobras ao domingo. E eu vim parar aqui à parte de cima. Boa. Já tenho aqui as minhas meias cheias de picos. Vou ter que parar, com licença. Ui. Já me estou aqui um qualquer a picar. É, exatamente. Olha-os ali. Filhos da mãe. Olhem lá as meias e os sapatos todos cheios de piquinhos. Fogo. Mas pronto, olha. Depois eu tiro isto tudo. O que eu não faço por vocês, meus amigos. Fogo. Ui, ai, ui, ai. Está muita grande. Alguém tem que vir a parar isto, pá. Para eu poder estar-me aqui a divertir à vontade. Tenho que falar com alguém na câmara para limpar isto. Que fixe. Pá. Acho que é assim. Acho que quando voltar para trás, aqui não deve ter muito mais saída ali. Mas vou curtir mais um bocadinho, olha. E depois ali. Eu espero que haja alguma saída. Se não houver, olha, volta-se tudo para trás. Divertimos mais um bocadinho. A andar para trás. Mas, pá. É, pá. Isto é fixe. É muito porreiro. Tirando aqui os... Já está a ser muito alto ao meu gosto. Não, não vou. Vou voltar para trás. Vem, pessoal. Está mais do que aquilo que eu queria fazer. Eu nem tinha planeado. Daí não ter equipado nem nada. Fazer off-road com ela. Portanto, vamos parar um bocadinho. E ver as especificações técnicas. Pois é, pessoal. Já encontrei aqui um sítiozinho para vos falar da tal área XXX. Mais um excelente brinquedo para vocês. Vou começar aqui pela parte da bateria. Ao contrário da XXX, ela também é removível. Mas, para desmontar, vocês vão tirar a roda traseira e o amortecedor traseiro. A bateria é de 60 volts e 40 amperes. Um bocadinho menor do que na Sting R. E o tempo de carga são à volta de 3 horas. A autonomia ronda os 100 quilómetros. Contamos com um motor de 2.500 watts na versão limitada. Na versão limitada, atinge picos de 5.000 watts. De binário, temos 45 Nm. Velocidade máxima de 45 km hora, versão limitada. Versão deslimitada, 80 km hora. À frente, contamos com uma forquilha hidráulica de alto rendimento. Com um curso de 200 milímetros. Atrás, temos então um amortecedor ajustável com um curso de 85 milímetros. Na travagem, à frente, temos um disco de 220 milímetros. E contamos com travões hidráulicos. Já atrás, contamos também com travões hidráulicos. E, exatamente, o mesmo disco de 220 milímetros. À frente, de origem, contamos com um pneu 70-100 numa jante 17. Mas nós aqui, como já mudámos para pneus de off-road, já vem um 70-100 nesta jante raiada, mas de 19 polegadas. Está ali qual como à frente. Também aqui atrás, houve modificações para off-road. Neste momento, ela está equipada com uns 80-100 jante 17. De origem, é uns 80-90 também jante 17. O que é que a tal área vende? O conjunto de off-road, onde para trás só precisam trocar o pneu. Não precisam de comprar a jante. Mas para a frente, como mudamos de uma jante 17 para uma jante 19, já tem que ser o conjunto completo. Em termos de altura do assento, também mais baixa que a Sting Air, contamos com 805 milímetros. Na versão stock, como já temos uma jante 19 à frente, é capaz de estar um bocadinho mais alto. Mas dá para chegar perfeitamente com os pés ao chão, sem qualquer problema. E o peso dela são 53 kg com a bateria incluída. Mais alguns pormenores aqui sobre a tal área XXX. Nós temos aqui, então, a porta de carregamento para carregá-la. Aqui está, então, a chave RFID. Vocês só têm que carregar no botão aqui, encostar o RFID. E reparem que a moto já começa a ligar. Guardem isto no bolso. Não é para estar ali pendurado. Já temos refletores, tops. Como eu disse, já está matriculada. Pode andar nas estradas secundárias. E eu tenho que estar a divertir com ela. Um bocadinho de estrada, um bocadinho de off-road. Como vocês já viram, já tenho que estar aqui a tirar todos os picos que ficaram da minha brincadeira de off-road. Ficaram aqui colados nos ténis. E é uma moto muito interessante para quem se quer divertir. Ela só vai estar disponível nesta cor. E, se eu não me engano, vem com 3 anos de garantia. Mas acho que vale a pena. O preço vai estar aqui embaixo na descrição. ou daqui a bocadinho já no final do vídeo. Está aqui uma moto elétrica bastante divertida para vocês entrarem fora de campo. Vai ser a vossa primeira moto. Também serve perfeitamente. Não com estes pneus, mas com os pneus de estrada. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado desta apresentação da tal área XXX. E, se gostaram, já sabem o que é que têm que fazer, não é? Se inscreve no canal ou deixa like. Vai, se inscreve no canal. Vai, 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 vai. É isso, pessoal. Mas antes, vamos recortar mais um bocadinho. Como é óbvio. Não é todos os dias que eu estou com uma moto destas. Portanto, vou dar aqui para o modo de suporte. Ui, hi, hi. Aí está a travagem. Ha, ha. Esqueçam lá. Vê se não me esqueci de nada lá atrás. Não, trouxe tudo comigo. E agora, vamos para aqui. E damos de gajo. Para lá. Muito, muito fixe. Opa, estes pneus... Tem que ter uma aderência muito fixe, sinceramente. A hora de travar aqui. 3, 2, 1... Ok, pronto. São... A traseira a derrapar. Como a gente quer, não é? Uma moto destas para curtir e andar fora do mato. A gente não quer KBS e controle de estação. Não quer nada disso. A gente quer arrasgar. Quando for para travar, é meter lá a derrapar. E depois dar-lhe acelerador para apanhar ou seguir o nosso percurso. O que é que é isto aqui no meio? Ah, é um animal morto. Oi, caminhão grande. Grande não, grandalhão. Uh, haha. E como vocês podem ver, aqui, para os percursinhos de interior, até para irem trabalhar, se quiserem. Também dá, por exemplo, ir de Sintra para Lisboa, dá para ir por dentro. Uma Samac, é a Luz, não sei o que mais. Vão numa moto espetacular. Isto é muito fixe. Estou super satisfeito. Aguenta bem subidas, aguenta bem o meu peso. Que são quase 90 quilos. Quase não. São um bocadinho mais de 90 quilos. E portou-se bem. Mesmo no modo eco, que é o modo limitado a 45 km hora, subiu perfeitamente. Para tudo o que é buracos e buraquinhos, isso aí não tenham a mínima dúvida, que ela faz, dá para isso tudo. Está muito, muito agradável. Volto a frisar só que, para mim, sou um gajo grande, a Stinger é mais adequada. Mas esta aqui, não deixa de ser, também divertida. E agora dá para fazer isto assim. Por aqui assim. E depois fartamos, e voltamos para a estrada. Dá para fazer este tipo de brincadeiras. Não o aconselho muito, mas é fazível nesta moto. Aí vai ela. E lombas. O que é isso, lombas? Esquece lá isso, amigo. Isto passa tudo e mais alguma coisa, sem grande stress. E se for preciso, oh, está ali do trotinete. Ela vai 50, 80, vocês reparem que eu não estou a atrasar o trânsito. Só estou a meter uma distância de segurança do carro da frente, porque como eu disse, aqui a travagem não é aquilo que eu tenho na minha moto. É diferente, portanto, se aquilo travar de repente, eu também tenho que ter, ou estou a tomar, as minhas precauções. E agora sim, damos legazinho. Está muito, muito agradável. Gosto do facto dela ser bastante estreita aqui na zona das pernas. E acho que isto para quem é pessoal que vem das bicicletas e gosta de fazer cavalinhos e não sei o que mais, é uma mais-valia. Conseguem ter aqui o melhor equilíbrio da moto. Descobrir melhor o ponto de equilíbrio do cavalinho. Eu como não estou habituado a fazer essas coisas, não vos sei dizer. Mas, algum dia, começar a perder tempo, entre aspas, e começar a aprender a fazer isso, se calhar passa também a trazer desse conteúdo para o meu canal. E assim o canal já sobe de subscritores, porque o pessoal gosta de cavalinhos e essas coisas. Agora sim, já está aqui atrás, eu também não tenho muito mais a apresentar, por isso não se esqueçam de... Se inscreve no canal, deixa o like, vai, se inscreve no canal, vai, 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 vai.